Estamos aqui no centro de Jaraguá do Sul Sempre iniciando Frente a uma estação Estamos aqui na estação de Jaraguá do Sul Hoje é um centro cultural Vamos ver direitinho o nome ali Pra mostrar pra vocês Mas aqui está a entrada A fachada aqui, né O prédio da estação Aqui estão os trilhos Aqui tem a biblioteca pública Neste lado Mais pra frente a gente vai mostrando pra vocês O que mais tem ali Também tem Alguns morros aqui, também está bastante quente O ventinho ajudando um pouco aqui Tem bicicleta de aluguel aqui também Bastante coisa legal aqui A gente não vai conseguir mostrar tudo hoje Neste vídeo Porque minha bateria está A bateria do meu celular está Pra cá Então a gente vai conseguir mostrar Alguma coisa aqui Na estação Aqui na área mais central E aí outro dia a gente vem E faz um vídeo mais completo Com mais detalhes A gente viu um dia especial Só pra fazer isso aí Essa aqui é a biblioteca pública Neste lado aqui da estação Tem um shopping É o nome de um shopping Aqui existe a biblioteca pública Estação Ferroviária Museu da Paz Prédio dos Correios Estudo aqui mais na frente A plaquinha da revitalização do centro histórico Esse prédio todo da estação aqui É a biblioteca Agora eu comecei pra perceber Que todo o prédio é a biblioteca Todo restaurado Muito bonito É o prédio da biblioteca Biblioteca pública municipal A Jaraguá do Sul E fica no prédio da antiga estação E mais aqui na frente Mais alguns Tem uma pracinha aqui Também tem o famoso letreiro E tipo um minuto de teatro Praça França Rosleral Que bonita Ali na frente tem um terminal de ônibus Uma praça também Tem um terminal Lindos prédios aqui Prédios antigos Que é a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Uma placa aqui Mostrando um pouco do centro histórico Várias coisas aqui Vamos ver um dia só pra fazer isso aí Hoje um videozinho bem rápido Museu da Paz A Força Expedicionária Brasileira Olha que lindo gente Esse aqui Também é um prédio Que faz parte da Ferrovia Um prédio que faz o complexo da Ferrovia Tem até um Relógio Olha que lindo Relógio Tem toda a entrada aqui É muito bonito Olha só Toda estilosa A Estrada de Ferro Paraná-Santa Catarina Aqui na frente Aqui na frente o terminal Dos ônibus Olha lá do shopping Que eu ainda não consegui ver o nome Que tá escondido ali atrás Vamos ver o que tem mais aqui na frente Seguindo aqui Nessa avenida É a avenida Getúlio Vargas Como muitas avenidas aqui Em várias cidades aí Todas elas Tem o nome de Getúlio Vargas Aqui tem o museu Museu da Paz Que eu tinha falado anteriormente Fica aqui na frente Aqui também tem mais um espaço revitalizado A opção de eles fazem Alguns eventos Alguma coisa assim Aqui os Correios O nome do shopping É Partage Jaraguá do Sul Partage ou Partag? Não sei Tem esse monumento aqui Vamos ver o que diz A obra composta por vários elementos simbólicos É uma homenagem aos jaraguenses Que participaram da Força de Paz do Suiz Aí conta toda a história aí, né? Não sei se alguém, se o pessoal consegue Se vocês conseguem ler Dá uma pausa no vídeo aí Vou parar aqui um pouquinho, tá daí Se conseguirem ler, dá uma pausa no vídeo Aqui do lado é o Mercado Municipal Está fechado Hoje é sábado, provavelmente seja por isso que esteve fechado E aqui mais à frente tem o Museu da WEG Vamos ver se o museu está aberto Ou está acessível Tanto isso a gente passa aqui pelo mercado Mercado Público aqui de Jaraguá do Sul Esse prédio aí que vocês estão vendo agora Vamos lá para a beirada Ele fechado Prédio da Previdência Social Mais uma loja de variedades Ferramentas E aqui na frente é o Museu da WEG Mais uma pracinha aí Todo o entorno aqui da lateral da ferrovia aqui Foi toda revitalizada, né? Em algum momento, né? Não deve ter sido agora Porque já está meio Algumas coisas meio deterioradas Mas em algum momento já foi restaurada toda essa lateral aí Na ferrovia, né? Junto com a avenida Se tornou um grande parque aqui Ficou legal com a Kombi Essa está bonita Vamos chegar mais aqui na frente, então Esses experimentos são todos interativos, gente Por exemplo, esse aqui liga e desliga de um eletroímã A gente aperta o botão aqui Ele liga e desliga Dá amperagem aqui também Show de bola, né? Aqui dá uma explicação também Campo magnético variável A gente aperta o botão Ele mostra o campo magnético Como funciona Ele gerando energia Ele vai passando ali E vai gerando energia aqui Show, né? Desligamos aqui Esse aqui é o mapeamento de campo magnético Olha, esse é legal Vamos ver o que que faz Vamos aqui apertar para a esquerda Acender uma luz Ah, ele mexe aqui essas bússolas aqui também Olha que legal Conforme a gente aperta aqui Ele mexe as bússolas Eu não entendi muito bem, tá? Mas é igual a coisa assim Aqui tem os QR codes também Se quiser entender Enfim, tem vários experimentos aqui, tá? Eu vou experimentar todos eles aqui Esse aqui é interessante O que será que esse aqui faz? Vamos tomar um choque daqui a pouco, né? Acho que não, né? Vamos ligar aqui, vai ver? Cargas elétricas e tipos de inutrização Ah, isso tem que encostar aqui Não vem encostar nem Show de bola esse aqui Muito show Tá? Vou fazer uns experimentos aqui Daqui a pouco a gente volta Voltando aqui para mais uma parte Geradores de transformadores E motores elétricos Aqui tem alguns simuladores aqui Bicicleta que transforma a energia Do movimento em energia elétrica Gerador elétrico Todos os outros aqui Muito legal Olha aqui Os motores Espaço muito legal Conselho a todos virem aqui conhecer Muito bonito mesmo Mais um túnel aqui Modelos e moldes E show Muito bonito eu acho Olha aqui Condição Vale a pena conferir Vou estender muito aqui Eu vou olhar aqui Mas não vou estender muito aqui O vídeo Porque senão vai ficar muito grande Só são umas partes aí Quem quiser conhecer Muito bonito Muito legal mesmo Falar bastante coisa Da elétrica Da mecânica Muito legal mesmo E aí Acesse o nosso site www.subs.com.br www.subs.com.br Que incluía terras ao fundo do Brasil, em Santa Catarina Um assentamento ocupado por colonos emigrados da Europa Central A imigração europeia incluiu o destino econômico dessa região E foi decisiva para a formação do perfil atual do município Hoje, um dos principais polos econômicos de Santa Catarina E mais um pouco aqui na Avenida Leia Essa aqui é a Avenida Leia Também toda com parque aqui em volta da ferrovia Essa aí é a Jaregua do Sul, tem tanta coisa, gente Tem muita coisa legal Ali no Parque da Vé que a gente conseguiu ver E tem muita coisa legal para conhecer aqui nessa cidade Então a gente vai ter que fazer mais vídeos aí Vão ter que vir outras vezes aí Vão ter que explorar um pouco essa cidade aí Porque tem coisa para fazer aqui Bastante coisa Essa aqui é a Igreja Luterana Aqui do Jaraguá do Sul Seguimos aqui na frente que tem a Igreja Matriz também Também tem um parque muito bonito que vamos ver em breve Nós vamos ali na Igreja Matriz A Tralessar aqui É atravessando a ferrovia novamente Aqui está o outro lado Tem um calçadão, uma rua, tipo um calçadão Muito bonito aqui também Onde tem as lojas aqui, as principais lojas Legal, hein? Calçadão aqui A rua fica integrada com a calçada Tem a rua também no meio, né? Tem as calçadas bem largas, então Onde tem a maior parte do comércio aqui E a rua é comprida lá, velho, lá no fundo E essa aqui é a Praça Ângelo Piazera Piazera, sei lá Uma bela praça, também tem esse prédio Muito bonito aqui também Com brasão Ângelo Piazera Uma vida dedicada ao trabalho E aqui está o Augusto de algum general Vamos ver quem é Coronel Emílio Carlos Jordan Fundador de Jaraguá E esse prédio aqui agora descobrimos É a Prefeitura Municipal Muito bem Este aqui é o Colégio São Luís Adicional colégio aqui de Jaraguá do Sul E aqui na frente é a Igreja São Sebastião Para o lado, na verdade, né? É a Igreja... É a Catedral, né? Algumas vai aparecer aqui no vídeo Aí está a Igreja São Sebastião Uma bela igreja aqui No Jaraguá do Sul E olha aí, pegamos um trenzinho chegando aí Trem de carga chegando Vai cruzar a cidade agora Uma rotina aqui, né? Na cidade, aqui é a Ferrovia 4ª Cidade Vou fechar o nosso vídeozinho, então Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não É isso aí, gente Vamos encerrando por aqui mais esse vídeo Aqui do Jaraguá do Sul Agradecendo a todos que estão em uma sintonia Lembrando a todos Ainda não se inscrevendo no nosso canal Inscreva-se no nosso canal Curta nossos vídeos Dê seu like Ative o sininho E agora tem uma novidade Tem o Valeu também Se você quiser colaborar conosco Se você quiser colaborar conosco com nossos vídeos aí Colaborar com a gasolina Se tiver vontade de nos ajudar aí É só entrar no Valeu ali Clica no Valeu Doa o valor que você quiser A gente vai ficar muito agradecido Vai ajudar bastante a gente a continuar produzindo esses vídeos aí Também compramos o nosso drone Então é certo, pessoal Um grande abraço e até a próxima Tchau Tchau